Olá, tudo bem? Como estamos? Você já parou para pensar que ao longo da vida pode existir doenças que seu amigo, seu cãozinho ou seu gato apresentem e que possam levar ele a ter um processo de anemia, levá-lo a ter necessidade de uma transfusão de sangue? Você já pensou sobre isso? Já aconteceu com você? Nesses casos em que eles precisam de transfusão, você já parou para pensar de onde vem esse sangue? Porque o humano, estamos no mês da doação de sangue, né? E se fala bastante sobre isso, o poder público mesmo, ou às vezes até as instituições sem fins lucrativos falam muito das campanhas de doação. E para os animais, como é que funciona? Os nossos amigos de quatro patas também precisam dessa boa ação, dessa doação voluntária de sangue, desses amigos que têm condições boas de saúde para serem bons doadores. E será que seu amigo aí na sua casa, será que ele não tem o perfil de um bom doador? Como é que a gente sabe se o meu cão ou se o meu gato podem fazer essa boa ação e doar sangue para algum animalzinho que esteja precisando? Vamos lá para alguns critérios animais, então, que são bem legais e bem importantes para o seu amigo se tornar um anjo aí doador de sangue. Importante que ele tenha uma idade até mais ou menos uns oito anos de idade, tá? Animais muito idosos, não convém eles serem doadores, tá? Para cães, importante que eles tenham a partir de 25 quilos, esse é o peso ideal para um bom doador também. Para gatinhos, a partir de 4 quilos, eles são considerados bons doadores. Como é que a gente sabe se realmente aquele sangue do seu amigo é bom e se a saúde dele está boa para ele poder doar esse sangue? Sempre é feito exames de check-up prévios no momento da doação. A gente coleta uma amostrinha de sangue do seu amigo, faz exames de rotina nele para ver se ele tem uma boa condição de saúde, até para que essa doação não venha a trazer nenhum prejuízo para ele, né? Importante seu amigo ser saudável, ele não ter comorbidades, não ter outras doenças associadas, ser um amiguinho aí zero bala mesmo, sem outros problemas. Fazendo esses exames, a gente dá uma segurança maior para esse processo de doação e, em muitos casos, o doador precisa ser tranquilizado, usar processos de medicamento que vão trazer sedação ao seu amigo para que ele tolere a coleta da bolsa de sangue, que é uma doação maior do que uma coleta de sangue habitual para exames periódicos, tá bem? Nesse caso, sempre é importante a gente garantir a saúde do seu amigo, por isso esses exames prévios. Por isso, se ele tem alguma doença, não convém a gente anestesiá-lo, sedá-lo para fazer a doação. Além disso, é importante seu amigo não ter acesso à rua, principalmente no caso dos gatos, né? A gente diz não ser um gato de vida livre, porque isso vai aumentar a chance dele ter doenças infecciosas que, no momento de uma doação, ele pode transmitir para o receptor. O importante é eles serem vacinados também, estarem com as vacinas em dia. Dessa forma, a gente diminui também muito o risco deles transmitirem doenças para outro animal que vai estar precisando desse sangue. Pense com carinho, olhe ele para o lado, veja se o seu amigo não seria, quem sabe, um bom doador de sangue. Ajudar a salvar uma vida, ajudar a salvar um outro animalzinho que esteja precisando. Faça contato conosco, cadastre seu amigo, para que na eventualidade da gente precisar de doadores, a gente possa lhe contatar e a gente possa salvar mais vidas e com o seu apoio, com o apoio do seu mascote. A gente aguarda você. Um abraço!